lugar Telecom, OISA e dos bancos Itaú, XP Investimentos, PicPay, BNY Mellon, BTG Pactual, BMG, PagSeguro, Santander, Banco do Brasil e Banco Central, em resposta ao requerimento número 10.327 de 2021. Ofício número 189 de 2021, da senhora Elke Andrade Soares de Moura, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão de número 11.312 de 2022, de autoria do deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja intimado o senhor Luiz Cláudio Correia Vilani, diretor de tecnologia da informação da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão na condição de testemunha. Antes de colocar em votação, eu vou pedir para que o deputado Zé Reis faça um teste no microfone, abrindo e tentando fazer alguma manifestação, para que a gente possa proceder a votação de forma correta. Deputado Zé Reis, por gentileza. De acordo. Estou de acordo. Tranquilo. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Muito obrigado. Desta forma, eu coloco em votação o requerimento de comissão número 11.312 de autoria do deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis, com a intimação do senhor Luiz Cláudio Correia Vilani, diretor de tecnologia da informação da CEMIG. O requerimento vem sem justificativa, mas ainda assim eu coloco em votação, de maneira nominal. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto a favor, senhor presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Boa tarde, presidente. Voto favorável. Muito obrigado, deputada Beatriz. Como vota o deputado Zé Reis? Por gentileza, habilite o microfone, Zé. Voto favorável, presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim ao requerimento. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Muito obrigado, professor Clayton. Como vota o deputado Zé Guilherme? Favorável, presidente. Muito obrigado. Está aprovado por unanimidade o requerimento. Próximo requerimento, também de autoria do deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Requerimento de comissão de número 11.313. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais. Seja intimada a senhora Thaís Marca, gerente global da IBM, a fim de prestar depoimento perante esta comissão na condição de testemunha. Coloco o requerimento em votação neste momento. Como vota de maneira nominal o deputado Sábio Souza Cruz? Voto a favor, senhor presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, presidente. É o requerimento. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Está aprovado o requerimento. Obrigado a todos por unanimidade. Requerimento de comissão nº 11.369, de 2022, de autoria do deputado professor Clayton, deputado Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira. Deputados e deputadas que se subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais, a intimação da senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG, a fim de prestar novo depoimento perante a comissão, para que possa ter ser maiores detalhes e esclarecimentos sobre sua atuação no cargo de gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG, elucidando alguns pontos objeto dessa investigação. Em votação o requerimento, como vota o deputado Sábio Souza Cruz? A favor, senhor presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim. Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Está aprovado por unanimidade o requerimento. Por fim, requerimento de comissão de número 11.370, de autoria do deputado Sábio Souza Cruz, deputado professor Clayton, deputada Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição de cópias no prazo de cinco dias úteis de todas as planilhas de horas, com registro detalhado dos trabalhos executados e remunerados pela CEMIG, envolvendo a execução do contrato número 432-000075-500, celebrado com o escritório de advocacia Terra Tavares Ferrari, Elias Rosa, advogados provenientes da inexigibilidade de licitação número 500-E15374. A documentação deverá ser encaminhada à comissão por meio eletrônico pesquisável em formato PDF. Em votação, requerimento, como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, presidente. Muito obrigado. Está aprovado o requerimento também por unanimidade. Encerrando a fase de votação dos requerimentos, eu indago aos senhores deputados ou deputada se há alguma questão a ser colocada ainda nesta fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.